Olá pessoas aqui é o Schwarza e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal nesse dia 21 de abril quinta-feira feriado E aí como é que vai o feriado de vocês foram ver os amigos foram curtir um cinema que que vocês fizeram aí eu tô aqui trabalhando mas eu te encontrei alguns amigos né tentei socializar um pouco mas hoje não estou aqui para falar sobre o meu feriado e sim para falar sobre um estudo bem interessante aí sobre quando a civilização humana chegará ao nível um tipo um na escala de card chefe na casca de casa chefe é aquela escala criada por um físico é russo que estipula os níveis de absorção de consumo de energia que uma civilização pode chegar né ela vai evoluindo e quanto mais ela evolui ela mais mais consegue consumir energia de jeito eficiente então até isso é uma das maneiras que a gente usa para tentar encontrar civilizações alienígenas no espaço né quando ela chegou a níveis 2 o nível 3 se supõe que elas vão emitir emanar muita energia para o espaço né nas cenas de rádio porque estão com tecnologia muito avançada e desse modo a gente que a gente pode detectar daqui da terra né mas e a luz humanos e a civilização humana quando que nós chegaramos ao tipo um na escala de casa chefe porque a gente nem chegou ainda então esse novo artigo tem que fazer uma previsão aí para quando que a humanidade a civilização humana chegará no nível 1 na escala de casa chefe e até nos tornando mais as mais detectáveis né para alguma suposta civilização alienígena então é só de comentar hoje se você não quiser perder nenhuma notícia aqui do canal nenhuma informação envolvendo física o espaço e tudo mais é só clicar no botão que está aqui abaixo em se inscrever no canal que eu ficarei eternamente grato em vocês eu garanto que ficarão bem informados então sem mais delongas vamos lá comentar sobre esse artigo e a primeira imagem que escolhi aqui para ilustrar a imagem que eu coloquei lá é civilização do tipo na escala de casa chefe apareceu isso parece aquelas imagens né tiradas da abertura do Fantástico nos anos 80 e 90 que o Hans Donner fazia naquelas coisas meio futurista prega né que eu achava o máximo né mas hoje eu acho super prega quem tem mais 30 anos vai lembrar é o título do artigo como já disse vai estar aqui embaixo na descrição para a conferência de vocês quando a humanidade se tornará uma civilização do tipo um e aí o artigo começa aqui dizendo que existem várias maneiras de medir o progresso da civilização humana aí uma das formas é o crescimento populacional a sessão em queda de impérios e a nossa capacidade tecnológica de alcançar as estrelas né coisa que a gente tá fazendo atualmente mas uma medida simples é calcular a quantidade de energia que os humanos usam a qualquer momento à medida que a humanidade se espalhou e avançou nossa capacidade de aproveitar a energia é uma das nossas habilidades mais úteis né os humanos não chegam conseguem extrair energia de alguma forma se assumir se a gente assumir aqui que as civilizações em outros planetas podem possuir habilidades semelhantes o consumo de energia de uma espécie é uma boa medida aproximada da sua proeza tecnológica né a gente pode medir aí o qual avançados eles são pelo tanto energia que eles conseguem converter aí para o seu uso esta ideia por trás da escala de Kardashev o astrofísico russo Nikolai Kardashev propôs a escala em 1964 ele classificou as civilizações em três tipos a escala planetária a estelar e a galáctica uma espécie do tipo um é capaz de aproveitar a energia é uma escala igual a quantidade de energia estelar que atinge seu planeta natal que no caso aqui vai a gente tá aqui na terra a gente consegue reaproveitar toda a energia que chega aqui do sol a nosso proveito né a gente consegue utilizar os recursos da terra para converter energia do sol para nosso uso a espécie tipo dois pode aproveitar a energia na escala sua estrela de origem a gente consegue por exemplo criar aqui das esferas de Dice em torno de uma estrela e conseguir drenar parte da estrela da energia da estrela e as do tipo três que pode aproveitar a energia de sua galáxia de origem então seria uma civilização tão né gigantesca em tecnologia que consegue absorver converter a energia sua própria galáxia será que uma alguma civilização chegou nesse nível é uma coisa absurda dispensar né imagina a gente conseguir é converter energia da nossa galáxia para o nosso uso o que que a gente conseguiria fazer com uma energia dessa a ideia ainda foi mais popularizado por calcega nessa nosso querido calcega saudoso calcega que sugeriu uma escala contínua de medição em vez de simplesmente três tipos então que tipo de civilização nós somos essa pergunta embora os humanos use uma tremenda quantidade de energia nem mesmo nos qualificamos como tipo um então é mesmo que a gente use muita energia né aqui da terra a gente usa todo boa parte nossos recursos que a gente ainda não é o tipo um cerca de mil e dezesseis de 12 watts de energia solar chegam à terra em média e a humanidade atualmente usa cerca de mil e treze watts na escala móvel estipulada pelo calcega isso nos coloca atualmente em cerca de 0,73 na escala então a gente tá no zero ainda nada mal para que o artigo diz que é nada mal para um bando de primatas evoluídos mas levanta uma questão bem interessante aqui poderíamos chegar no tipo um algum dia afinal não podemos capturar toda a luz do sol que chega à terra e ainda será um planeta habitável né a gente conseguisse capturar toda essa energia a gente acabar utilizando mais recursos do que a terra tem a oferecer e planta não ficaria habitável essa questão é estudada em um artigo recentemente postado no arquivo que eu mandei como já disse vai estar aqui embaixo na descrição o artigo analisa três fontes primárias de energia combustíveis mais fósseis e renovável a e calcula e seu potencial de crescimento ao longo do tempo por um por um lado chegar ao tipo um parece muito fácil faça sua produção de energia em principal prioridade né a principal prioridade da humanidade é gerar energia gente fazer isso tem esse foco é você chega a gente consegue chegar lá se tornar uma civilização do tipo um mas cada tipo de fonte de energia tem suas limitações em um caso extremo como queimar cada grama de combustível fóssil que a gente puder isso poderá levar a um nível de mudança climática que poderia acabar com todos nós no chamado grande filtro é que era aquela ideia de cor é conforme uma civilização chega níveis absurdos de tecnologia ela pode acabar se autodestruindo por diversos fatores um dia se vocês quiserem faço aqui um vídeo sobre sobre o grande filtro aí você não consegue se tornar uma civilização do tipo um se você estiver extinto concorda comigo não rola portanto a equipe que fez esse artigo adota uma abordagem mais sutil analisando as limitações físicas e cada tipo de fonte de energia e equilibrando as com a necessidade de limitar as mudanças climáticas climáticas e os níveis de poluição conforme descrito pela convenção 4 das nações unidas sobre mudanças climáticas e pela agência internacional de energia eles descobriram que mesmo com limitações bem realistas é possível que a humanidade atinja o nível tipo um a desvantagem é que não atingiríamos isso a gente não vai atingir esse nível de energia até o ano de dois mil 371 é nem meus netos e os netos meus netos não vezes não é só a gente se congelar no criogênio isso não é necessariamente uma coisa ruim a escala de cada chefe é uma ferramenta muito contundente para medir a escala da tecnologia humana cai 2371 será que a gente ainda vai ter uma humanidade até lá será que a gente acabar sendo vítimas do grande filtro aliás essas imagens eu busquei aqui sobre o futuro né tem sempre mostra esse futuro polido né limpo né como como se a gente primeiro sou o que usa a humanidade conseguiu resolver muita parte dos maiores problemas da humanidade a poluição dia diferenças sociais né parece que é tudo muito bonito e artificial nessa não vejo nenhuma árvore aqui já tem sim ter uma alguma coisa ou outra mas enfim aqui é outra imagem dessas futuristas essa aqui mais pontuda né bom embora as civilizações avançadas exigem energia significativa vemos como as avanças em computação de baixo consumo e aumento de eficiência nos permitiram diminuir ou achatar nosso consumo de energia enquanto continuamos avançando tecnologicamente realmente como eu já falei aqui nós estamos conseguindo cada vez mais por meio da tecnologia gerar equipamentos e computadores que conseguem ser mais eficientes gastando menos energia até a naves espaciais que consome menos energia então a gente está evoluindo para esse lado né de fazer além de ser sustentável que nem a SpaceX faz foguetes que são reutilizáveis então tudo isso é melhor tornar a tecnologia mais autossuficiente ou mais sustentável né melhor dizendo bom embora esse estudo mostre como podemos nos tornar uma civilização do tipo 1 é possível que esteja que estejamos realmente avançados quando percebemos que não precisamos estão dizendo aqui que é pode ser que a gente chegue em um nível intelectual que a gente depois pare para pensar a gente precisa mesmo chegar numa civilização do tipo 1 né é um final interessante eu lembro que no Star Trek quando tinha aquela aquela série a nova geração né Star Trek a nova geração aliás foi por aí que eu conheci Star Trek comecei a gostar de Star Trek eu lembro que tinha uma crítica parte né de algumas pessoas achavam estranho que o Picar que era o comandante da Enterprise era careca e aí tipo é as pessoas falavam nossa eles estão vivendo no futuro né distante e não conseguiu resolver né a calvície aí o Rony Barry que é o cara que criou Star Trek um cara muito visionário ele respondeu o seguinte que tipo nossa eles eles estão tão Estátil é que se passa no futuro tão é como é que se fala agora me fugiu a palavra mas é um é um futuro tão evoluído é o tópico né essa é a palavra é um futuro tão tópico e evoluído é no quesito de intelectualidade que as pessoas não se importam em ser carecas as pessoas nem se importam em ser gordas magras ou qualquer coisa elas não se importam com a aparência que elas estão tão evoluídas né na sua percepção de mundo em filosofia de certo que elas não se importam então elas não precisam fazer intervenções qualquer coisa ali para esconder com que elas são então acho que final de certinho ele meio que fala isso aqui a gente pode chegar num tipo nível avançado que a gente não se importe em chegar na escala onde tecnologia de repente a gente fala o que a gente tem aqui já é suficiente para que a humanidade é se sustente e consiga aí usar bem seus recursos bom e o que vocês acharam aí é dessa conclusão e dessa estimativa né ano de 2003 70 tá bem longe e outra coisa que eu queria comentar aqui aqui é sobre um estudo envolvendo o rambo sobre um grande asteroide que já tinha sido detectado mas ainda precisava ter mais observações mais evidências para estimular estimar o seu tamanho se eu não me engano acho que elas em torno de 120 km então um bicho gigantesco só para vocês terem uma ideia o asteroide que acertou aqui até aí acabou que os dinossauros tinha 10 km esse aqui que não é asteroide é um com cometa tem diferenças ele tem 120 acho que é isso mais ou menos 120 km de diâmetro só que fiquem tranquilos que vai passar aí uma grande distância da terra mas ele tá vindo a nossa direção rumo ao interior do sistema solar né então falei um pouco sobre isso no vídeo que tá na tela de vocês nesse exato momento e outra cadeia é que também que eu tenho para vocês e se vocês quiserem apanhar meu trabalho aqui no canal né vocês podem acessar o nosso nossa marca parceira e saia aqui me veste aqui vez ou outra e estão com um produto bem interessante que é uma bermuda que não molha é uma pergunta que eu gente já deram esse tipo de fiz um teste dessa pergunta de água e ela não olha realmente é uma tecnologia que funciona para saber e conhecer mais sobre esse produto que tô me referindo e outros produtos da ensaia tem um link aqui embaixo da descrição comprando lá você ajuda a fomentar a pesquisa aqui no Brasil porque eles ajudam muito a eles divulgam não é patrocinam na verdade vários canais de ciência então você tá ajudando fomentar a divulgação científica e ajudando aqui o meu humilde canal então é isso eu ficando por aqui né para assistir o vídeo do asteroide na história de novo comenta só clicar nele que tá aqui na tela de vocês um grande abraço bom resto de feriado para vocês e astra